Olá galera, tudo bem com vocês? Eu fui convidada pela querida Fernanda Araújo do blog Caçadora de Livros para falar um pouco sobre a blogosfera literária, falar sobre blogs e tal, da visão do escritor. Mas eu também sou blogueira, eu comecei a escrever no blog Romance Leituras, acho que em 2012, quando uma amiga querida minha me convidou para participar, para escrever um pouco de resenha e tal, e eu estava meio assim, só escrevendo livro, só pensando em livro, e queria ler outros livros, conhecer outros títulos e pensei, ah, por que não tentar escrever uma resenha? Só que eu lembro que na época, acho que ainda tem essa discussão sobre o que é resenha, será que o blogueiro sabe resenhar? Sabe aqueles blogueiros que resenham contando o livro inteiro, dando um monte de spoiler, aí você vai ler a resenha louca de expectativa e chega lá, dá um spoiler enorme sobre o casal principal ou sobre alguma morte do livro e você fica super chateado. E essa discussão já tinha naquela época que eu morria de medo, assim, nossa, como é que eu vou escrever no blog? Será que eu vou resenhar direito e tal? E eu comecei resenhando timidamente, poucas frases, poucos parágrafos, assim, contando o que eu achei do livro, o que eu senti com o livro, porque eu sou muito sensível. Então, eu leio o livro e sinto várias coisas. Se eu não gosto do livro, eu fico com raiva ou com tédio. Agora, se eu amo o livro, é até mais difícil escrever resenha quando eu amo o livro, porque é um sentimento muito grande pela leitura que muitas vezes me ajuda a crescer, sabe? Modifica várias coisas dentro de mim. Por isso que eu acho que cada livro tem uma mensagem diferente, por mais tedioso ou chato que seja o livro. E que, por mais que alguns autores matem todo mundo, né? Tipo, George Martin da vida. Eu nunca li Guerra dos Tronos, gente, exatamente por isso, porque eu detesto morte em livro. Ainda mais quando eu gosto do personagem. Ai, é uma tortura danada. E ainda tem isso, né? Os blogueiros que sofrem com finais de livros, assim, desoladores. E o legal é você poder entrar no Twitter e comentar e conhecer outros blogueiros, fazer novas amizades, sabe? Poder compartilhar suas experiências com o livro. E o mais, mais legal de tudo é poder se reunir na Bienal, aquele grupão de blogueiros falando de livro, nos eventos das editoras que são sensacionais. A maioria promove uns eventos muito legais, com várias comidinhas gostosas. Brindes, local pra tirar fotos e tal. Ai, é muito legal. Eu lembro que a Harlequin faz sempre uns eventos das queridas da Harlequin. Eu adoro participar. E eu, como escritora, eu vejo os blogs como, assim, fundamentais para todos os escritores. Hoje em dia, o escritor não vive sem o blog. Eu acho que o blog também precisa muito do escritor pra poder ter um apoio, ajuda, divulgação. O escritor precisa do apoio do blogueiro, precisa da opinião do blogueiro, mesmo que seja negativa ou positiva. Eu acho que o texto tá aí, nosso livro tá aí pra ser criticado mesmo. Nós precisamos da opinião dos blogueiros pra poder ter uma noção de como nós estamos escrevendo. Porque, às vezes, tem muito escritor que escreve só pra ele e esquece que existem leitores. E, às vezes, o livro tá uma porcaria, um blogueiro vai lá, critica, e o escritor fica super chateado, aí cria uma confusão, uma polêmica, sabe? Um estresse danado na internet, desnecessário. Eu não gosto de entrar em polêmicas de blogueiro. Eu acho que tem que ser todo mundo unido, uma harmonia completa. Por mim, seria a blogosfera... Por mim, a blogosfera seria assim, todo mundo unido, falando de livro, conversando, se reunindo nas bienais, nas outras feiras. Eu acho que seria a blogosfera ideal pra mim. E eu acho que é isso. O blogueiro é fundamental. Todo mundo tem o direito de escrever, de resenhar, de opinar. Só não deem muito spoiler. Eu acho sacanagem você ir num blog, morrendo de vontade de ler resenha, e tá lá um spoiler enorme. Mesmo que você coloque contém spoiler, eu acho complicado. Eu sou doida pra ler aqueles contém spoiler, porque meu olho não consegue fugir da página. Mas mesmo assim, pelo menos, é um aviso. Então, eu acho que a blogosfera literária é fundamental. Eu apoio todos os blogs, eu gosto de todo mundo. Espero que esse projeto com o blog continue por muito tempo. Espero que esses projetos com os blogs continuem por muito tempo. Que as editoras continuem investindo nos blogs. E eu tenho até uma notícia, que às vezes a gente pensa Ah, a editora não tá dando atenção pro blogueiro, não tá fazendo divulgação e tal. Eu converso com vários livreiros na divulgação do meu livro, e eles comentam assim Nossa, as editoras não mandam nada pra gente, agora só mandam pros blogs. Então, gente, vocês estão arrasando e tem que aproveitar esse poder pra fazer crescer mais ainda a literatura e a literatura nacional. Vamos dar destaque aos autores nacionais, porque eles merecem. E nós, autores nacionais, vamos dar destaque aos blogs nacionais, porque vocês merecem. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite. Um beijo enorme e tchau!